Mais soma meditinha Mais soma meditinha Mais soma meditinha Mais soma meditinha Petra pública Também irem o palco Mais soma meditinha Mais soma meditinha Mais soma meditinha Temos que議 em Youtube O que é que eu posso te dar? O que é que eu posso te dar? Você é em mim, se eu quiser O que é que eu posso te dar? Eu sou o que eu posso te dar Imagina minha vida Mas não vou resistir O meu pai não quer porque O que é que eu posso te dar? O que é que eu posso te dar? Você é te adianta O que é que eu posso te dar? O que você é Sante? Exatamente. O que eu subo à alma? O que você é Sante? O que você é Sante? Você vem e avance. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.